Tu és santo, santo, santo é o Senhor Tu és santo, santo, santo é o Senhor Tu és, declare isso nesta noite Santo, santo é o Senhor Quantos vieram adorar Jesus? Quantos vieram adorando a Jesus? Eu não vim adorar, eu vim adorando Quem depende de um culto para adorar é interesseiro, não adorador O adorador ele vem adorando e ele volta adorando E o pai está procurando, pastor André, um tipo de adorador João capítulo 4 diz que, olha que legal, não é um Deus que procura É um pai Porque podia estar escrito E a fé, o Deus Todo-Poderoso está procurando os súditos Não, o pai Porque uma adoração genuína só pode sair do coração de um filho O pai está procurando os verdadeiros Se ele fala que está procurando os verdadeiros É porque existem os, qual a diferença? O falso busca o que Deus dá, o verdadeiro busca quem Deus é O falso quer a bênção, o milagre, a provisão, a terra prometida O verdadeiro só quer o colo do papai Porque tem três tipos de pessoas na igreja Repita comigo, medroso Diga mais alto, medroso Diga interesseiro Diga apaixonado O medroso só vim para a igreja Porque pregaram para ele E se ele não vier para a igreja Ele vai para o inferno Ele tem medo do inferno, Samuel Ele se pela de medo do inferno Aí ele vem para o culto Aí ele dá dízimo, ele dá oferta Porque ele tem medo de queimar no fogo Aí tem o interesseiro Pregaram para o interesseiro que no céu tem ouro Ele ama ouro Ele ama Não, tem má de cristal Cristal? Ouro? Mansão? Não, Jesus construiu uma mansão Pregaram para ele que Jesus foi trabalhar de pedreiro Jesus está construindo uma mansão para você Aí o interesseiro vem para a igreja Por interesse de ir para o céu Só aí tem o terceiro tipo Que sou eu Apaixonado Tem o terceiro tipo Que não quer saber Estou nem indo para o inferno E estou pouco interessado no céu Eu quero é ele Eu quero é o colo do meu pai Eu quero sentir o cheiro dele Eu quero olhar nos olhos dele Alguém falou um dia Se eu te adorar por medo do inferno Me lança no inferno Se eu te adorar por interesse do céu Me retira do céu Mas se eu te adorar por quem tu és Não escondas de mim a tua face O pai quer se revelar para você Abra sua bíblia em Hebreus Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 Nós vamos ler do versículo 5 ao 7 Amém? Pela fé Enoque foi Transladado para não ver a morte Não foi achado Porque Deus o transladara Pois antes da sua transladação Obteve testemunho De haver agradado a Deus De fato Sem fé É impossível agradar a Deus Porquanto é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia Que ele existe E que se torna galardoador Dos que o buscam Pela fé Noé Divinamente instruído Acerca De acontecimentos Que ainda não se viam E sendo temente a Deus Aparelhou uma arca Para a salvação de sua casa Porquanto Condenou o mundo E se tornou herdeiro da justiça Que vem Da fé Repita comigo Uau Queridos, no começo do ano Perto da virada ali Eu tive uma experiência com Deus E eu não gosto muito de pregar Sobre experiências Porque uma experiência Não determina uma doutrina Mas Foi algo muito real E Dessa experiência Me levou a estudar Sobre o que eu vou falar hoje Dessa experiência Eu estava voando E era uma sensação Muito poderosa E eu voava muito rápido Era como Superman 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 gordinho Mas era E eu voava de um lado Para o outro E Cara, era poderoso E um certo momento Eu parei E tomei uma decisão Não, agora eu vou voar Para o norte Quando eu tentava voar Novamente Eu não conseguia mais Perdi os meus poderes E me deu um desespero Eu comecei a chorar E a primeira coisa Que eu pensei é Eu desagradei a Deus Eu fiz alguma coisa Que Que Deus não gostou E Ele retirou o poder Porque a gente acha Que Deus valida a gente Quando a gente Dá resultados Irmão O teu resultado Não valida você Eu conheço pessoas Que continuam dando resultados Mas que ainda Desagradam a Deus Na eternidade Ele não vai olhar Para os teus resultados Ele vai olhar Para o teu caráter Em quem você Se tornou Não Somente o que você fez E eu ficava chorando Desesperado Deus o que aconteceu E eu fiquei ali Como dez minutos Dez minutos Tentando voar E eu tomei uma decisão Repita comigo Decisão Eu tomei uma decisão Eu disse Já que eu não consigo voar Eu vou andar E eu comecei a andar Mesmo frustrado Chateado Triste Porque voar É bem melhor Mas rápido Eu comecei Quando eu dei Dez para doze passos Uma voz Começou a falar Dentro da minha cabeça Irmãos Irmãos Não era no ouvido Não era Um pensamento Era uma voz Doce Mas forte Ele dizia Rafael Ele sabe Meu nome Irmão Agora que você Decidiu andar Eu vou falar Contigo Porque é melhor É melhor você Andar ouvindo a minha voz Do que voar Sem me ouvir É melhor você Andar Ouvindo o que eu tenho Para te dizer Do que você voar Sem saber Para onde está Irmãos Ele me deu Direções Tão precisas Tão claras Sobre a minha vida Sobre a minha casa Detalhes E eu andava E ele falava Sabe E a sensação Era muito mais Gostosa Do que voar Porque ele falava Aqui dentro E quando eu voltei Dessa experiência O Espírito Santo Falou Filho fala Sobre andar comigo Estuda Sobre andar comigo E eu quero Rapidamente Hoje Despertar você Andar com Deus E logo Eu cheguei Nesse texto Porque quando Eu fui estudar Eu vi que A Bíblia fala Desses dois homens O mesmo texto Fala de dois homens Que andou com Deus Que andaram com Deus O primeiro Se chama Enoque Enoque Andou com Deus Lá em Gênesis Do vinte e dois Ao vinte e quatro Diz que Enoque Andou com Deus E já não era Porque Deus O tomou Para si Primeira coisa Que eu aprendi Quem anda com Deus Deixa de ser Quem anda com Deus Deixa de ser Como que é isso? Andar com Deus Vai fazer Você perder De você E ganhar dele Enoque Andou com Deus E já não era E já não existia E já não desejava Porque o sonho De Enoque Passou a ser O sonho de Deus O sonho de Deus Passou a ser O sonho de Enoque Enoque passou A Sabe A receber Do coração De Deus A conhecer E ele começou A falar Coisas Que nunca Ninguém Havia falado Se você Abria Sua Bíblia No livro De Judas Olha a profecia De Enoque De Enoque Judas Ser juízo A boca Vive Propagando Grande arrogância São Aduladores Dos outros Por motivos Interesseiros Rafael Mas o cara Que anda com Deus Não tem que falar De amor O homem O homem andava Com Deus E viu O que ia acontecer No fim dos tempos Ele andou Com Deus E viu Porque andar Com Deus É ver a eternidade É viver Pela eternidade Sabe de onde Vem a ansiedade Sabe de onde Vem o medo Sabe de onde Vem a frustração Vem de um lugar De solitude De um lugar Quando você Não caminha com Deus Você tem medo Porque Deus É amor E o verdadeiro amor Lança fora Todo medo Você sabe de onde Vem a ansiedade Porque o ansioso Ele tem medo De não conquistar O avarento Tem medo De perder O avarento Ele não dorme De noite Com medo De perder O que tem O ansioso Não dorme De noite Com medo De não ganhar Aí tem o incrédulo Que é a desgraça Dos dois juntos Mas o chamado É pra viver Em fé O chamado É pra viver Em fé Porque sem fé É impossível Não tem como Deus tá chamando A igreja Pra andar em fé E sabe de uma coisa É mais do que A fé A fé de conquista É uma fé De relacionamento É uma fé Pra conhecer É uma fé Pra se aproximar É uma fé Pra ter intimidade Sabe a igreja Sabe a igreja Muitas vezes Pega a fé E usa ela Só pra conquista Ah pela fé Eu vou comprar Um carro novo Pela fé Eu vou trocar De casa E essa geração E essa geração E a humanidade Isulado Tem sofrido Da síndrome De Caim Gênesis 4 Qual é a síndrome De Caim Caim foi Com seu irmão Ofertar ao Senhor O problema De Caim Não é ser rejeitado É ver o outro Ser aceito A síndrome De Caim Não é ser rejeitado É ver o outro Ser aceito Imagina a cena Caim e Abel Foram ofertar Os dois foram rejeitados Porque Deus Não rejeitou a oferta Rejeitou Primeiro a atitude Tá lá escrito Porque Deus Corrigiu assim Caim Muda a atitude E serás aceito Quando Abel Oferta E Deus aceita Primeiro Abel Segundo a sua oferta Porque Deus É diferente de você Pensa aí naquela pessoa Que tu não gosta dela Agora Pensa Pronto Pensou Rafael Não tem ninguém Que eu não goste Mentira Eu pensei Que não cabe ali Que eu queria dar um Mas todo dia Eu ponho ele Na minha oração Não vou ser hipócrita Meu nome é Rafael Mas eu não sou anjo Pensa nessa pessoa E ela chega pra ti E diz Oh querido Senti de lhe dar 100 mil dólares O que você faz? Responde O que você faz? Você recebe E ainda diz assim Deus usa até o diabo Pra me abençoar Mas Deus Cara Se ele não aceita A pessoa Ele não aceita A oferta Se ele não aceita O coração Ele não aceita O dinheiro Caim Ele foi instruído Pra mudar De atitude E a síndrome De cair É o seguinte O problema Das pessoas Não é que ela anda Num carro ruim É ver o irmão Comprando um novo Não é morar de aluguel É ver o outro Comprando uma casa nova Enquanto você Não aprender a celebrar A vitória Na vida do seu irmão Você não está apto A receber Aprenda a celebrar Aprenda a celebrar A vitória do outro Aprenda a celebrar E a fé Nos leva a esse lugar Então pela fé Enoque conheceu Deus E andou com Deus Eu fiquei pensando Quem que ensinou Enoque a andar com Deus Ou pelo menos A começar a andar com Deus Eu fui estudar Irmãos E eu vi Que o primeiro homem Que andou com Deus Ainda era vivo Quando Enoque Andou com Deus O primeiro homem Que estava Num jardim Que batia papo Com Deus Nossa Rafael Mas Adão errou Não é porque você errou Que seus netos Bisnetos vão errar também Eu creio irmão Que Adão Que Adão falava Que Adão falava Das experiências Do jardim Enoque é o sétimo Depois de Adão E Adão E Adão ainda era vivo Rafael Mas porque só Enoque Porque irmãos A gente fala Alguns despertam Outros não Num culto como esse Alguns recebem Outros não Enoque se posicionou Se voltou Para Deus E Deus se voltou Para ele E começaram Um relacionamento E Deus amou Tanto Enoque Que arrancou ele Da terra Deus tomou Enoque Para si Porque quando você Começa a andar Com Deus Irmão Você começa a saber Segredos Eu Eu imagino Que Deus olhou assim Enoque Tu está sabendo demais Vem para cá Está sabendo muito Está sabendo muito O cara profetizou O final dos tempos Está lá Judas Liberou a profecia De Enoque Aí o que acontece Irmãos O filho de Enoque Gera um filho E aí depois Nasce Do filho Do filho de Enoque Um cara chamado Noé Bisneto de Enoque Em Gênesis 6 Diz E Noé Era um homem justo Era um homem bom E andava Com Deus E andava Com Deus Nossa Eu gostei muito Disse aqui Meu irmão Aquilo ali sou eu Uns 30 quilos a menos Ele andava Ele andava Com Deus Ele andava Com Deus Tem uma música Que eu já não aguentava mais Que eu viajava Com minha É música Até da Ana Noé Era um homem justo E bom Era direto Eu digo Meu Deus Quebra esse DVD Aline Pelo amor Aí tinha um bonequinho Que falhava Era o Nico Jesus Nós não transferimos Joel No capítulo 1 No versículo 3 Diz Conte para os seus filhos Para que os seus filhos Contem para os filhos deles Para que os filhos deles Contem para os filhos deles Nós precisamos Dar continuidade Mas se Nós não estamos Andando com Deus Como que nossos filhos Vão andar Aí um irmão Chegou para mim Bastante Meu filho Não ora Eu disse Tu ora Então o filho Não lê a Bíblia Você lê Eu declaro Que nessa noite Pais vão se posicionar Porque pais Posicionados Vão gerar Filhos alinhados Enoque Andou com Deus E foi tomado da terra Aí vem Noé E assim como Enoque Teve informações Privilegiadas Irmão Para Para de correr Atrás de profecias Se torne uma Se torne uma profecia Porque quem anda Porque quem anda com Deus Tem informações Privilegiadas Queridos Deus ama a todos Mas ele não confia em todos Os segredos do Senhor São para aqueles Que o temem E Hebreus escreve Que Noé Temeu a Deus E ele ouviu coisas Irmão Que nem a NASA Sabe Ele descobriu coisas Que ninguém sabe Está escrito Que Noé Divinamente Instruído por Deus Sobre as coisas Que aconteceriam Aparelhou uma arca Diga uma arca Agora me diga uma coisa O cara recebeu Informação de Deus Porque andava com Deus Aí Pastor André Ele chega em casa Eu tenho uma mulher Irmão Eu sei como é que Mulher funciona Mulher Mulher Irmão Mulher não come qualquer Eu tenho uma lá em casa Aí chega Noé Amor Deus falou comigo Sério amor O que é que ele disse? Mandou fazer uma arca O que é isso? Não porque vai chover O que é isso? A Bíblia diz que não havia chovido Sobre a terra Eu imagino os filhos de Noé Pastor A mulher de Noé Olhando assim Os meninos dizendo Mamãe É doideira Mas é o papai A mulher diz Negócio meio doido Mas é o Noé O caráter de um profeta O caráter de um homem Que anda com Deus Faz a sua família Andar com ele Em coisas Sobrenaturais Aline irmão Minha linda Minha esposa Um beijo Te amo meu amor Estou chegando amanhã Vamos preparar no terreiro Né irmão Aline já pulou em loucuras Comigo Que nem Se eu fosse ela Eu não teria pulado Mas ela sabe Que o marido dela Anda com Deus Aí Noé Noé constrói uma arca E passa cem anos Pastor André Cem anos Diga cem anos Cem anos Os teólogos Ficam discutindo aí Entre cem E cento e vinte Depois pergunta o Zulato Que ele explica melhor Vai no carisma Cem anos Fazendo a mesma coisa Com uma palavra E você Todo dia Busca confirmação Liga pra profeta Joana Liga pro profeta Francisco Irmão Quando alguém liga pra mim Pedindo confirmação Pensa numa raiva Que me dá Definição De confirmação Na linguagem atualizada De Rafael Conrado Confirmação É quando um crente Não quer obedecer O que Deus pediu Por que que a gente Só pede confirmação Quando é pra entregar algo Quando é pra receber A gente recebe Parou pra pensar ou não Por que Nossa tem um relógio ali Mas eu tô sem óculos Tô nem vendo o horário Eu tô Eu uso óculos pra longe Não tô vendo não Por que pastor André Que as pessoas Só pedem confirmação Pra dar Na hora de receber Não é de Deus Não irmão Às vezes o diabo Manda presente pra você Às vezes tá entrando Presente de satanás Na sua casa E você não tá nem sabendo E o cara passou E o cara passou 100 anos Por uma palavra Por uma palavra Uma palavra Permaneceu 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 Amou tanto Amou tanto Amou tanto Andou tanto Com Deus Que a vida dele Se tornou uma profecia E as vezes E as vezes as pessoas Deus não te chamou Deus não te chamou Irmão Pra dar resultado Ele te chamou Pra dar fruto E que o teu fruto Permaneça Nossa pastor Mas como é que pode Alguém pode profetizar Em desobediência Irmão O dom é irrevogável Eu tava no quimpe Lá meu irmão Foi um fogarelo E eu disse Irmão Se eu me levantar agora aqui Se eu começar a profetizar Eu chamo 50 aqui Eu não erro uma Eu não erro uma Eu te garanto Mas eu decidi Me tornar profecia Eu decidi Caminhar E lá na frente As pessoas vão olhar pro Saulo E vão dizer Filho do Rafael Rainha é filha do Rafael Rebeca Conrado É filha De um homem De Deus E o cara ficou 100 anos E aí Depois que ele termina Ele terminou a obra Diga que terminou a obra Interessante que em Mateus Capítulo 24 Versículo 37 Jesus Fala de Noé Jesus diz assim Ei Sabe como é que vai ser Os dias Da vinda do filho do homem Esses dias serão Dias Semelhantes Aos dias de De Pronto Então fica atento Irmão O dia e a hora Ninguém sabe Mas a estação Ele deu a dica Hashtag Fica a dica Dias De distração Confusão Confusão Desalinhamento Aí ele disse assim André Estarão comprando Vendendo Casando Se dando casamento Eu pensei Ué Casamento não é de Deus Por que Deus está falando De casamento Será que ele não estava Falando de um tipo De casamento Específico No fim dos tempos Não sei Depois pergunta Para o Zulato E para o pessoal Do carisma Mas ele disse Que seriam Dias semelhantes Dias semelhantes Aos de Noé Requer profetas Semelhantes a Noé Homens justos Bons Que andam com Deus E que guardam a família E que a casa Vem junto Irmão Se a minha casa Não for junto Eu não vou Se a minha cheirosa Aline Não for comigo Eu não vou Eu rejeito Avançar sem minha casa Eu rejeito Eu rejeito E aí terminou a obra Diga que terminou a obra Beleza irmão O teu foco Era ser milionário Conseguiu? Pergunta Quantos casamentos Custou para você se tornar? Se alguém aqui Não gostar Do que eu estou falando Reclame com quem me convidou Eu estou no cartaz Eu fui convidado O que custou Para conquistar O que você fez? E assim Não Mas eu estou fazendo Em nome de Deus Mateus 7 22 e 23 Muitos daquele dia Chegarão a mim E dirão Senhor Eu teu nome Eu profetizei Eu expulsei demônios Eu fiz maravilhas E eu vos responderei Explicitamente Apartai-vos de mim Vocês que praticaram Praticaram? Você sabe o que é iniquidade? Aí nós vamos pegar Noé Diz que Noé Praticou justiça Justiça Para Deus É o oposto De iniquidade Justiça É fazer o que Deus Mandou para ele Iniquidade É fazer em nome dele Para você Entendeu? Vou repetir Justiça É fazer Para Deus Exatamente O que ele mandou Iniquidade É fazer Em nome dele Para você E ele vai olhar Para você E vai dizer I don't know Who you are I never knew Eu nunca Eu nunca Nem mesmo Quando você estava Fazendo em meu nome Nem mesmo Quando você estava Profetizando Dando endereço Dando CPF Nem mesmo Quando você estava Se exibindo Porque um filho Não se exibe Um filho Se manifesta A ardente Expectativa Da criação Aguarda a manifestação Dos filhos Não a exibição Dos crentes E aí o cara Termina Pastora Cassi Termina a obra Agora eu vou me imaginar Para a gente concluir Sério Eu vou O óculos sumiu Do que? Terminou Imagina a cena A arca pronta Perfeito Do jeito que Deus mandou Só que está lá Noé sozinho Mulher vazou Não aguentou Profeta rabugento Os meninos Foram embora Com a mãe Aí veio o dilúvio Noé escapou Depois morreu Acabou o planeta Primeiro Segundo Noé Terminou Terminou A obra Só que eu quero Que você Para a gente Concluir Abra Em Gênesis Eu preciso Ler esse texto Para que A gente compreenda Gênesis Capítulo 7 Isso é lindo Demais Irmão Gênesis Capítulo 7 Versículo 16 E os que entraram Eram macho e fêmea Só macho e fêmea Tá E os que entraram Eram macho E fêmea De todos os seres viventes Como Deus Lhe tinha Ordenado Então Então Olha só Então O Senhor Fechou A porta Por fora Por fora Quem aqui trabalha com construção Levanta a mão Quando você constrói E faz uma obra Aqui nos Estados Unidos A obra pode estar perfeita Pode estar tudo lindo Pintadinho Só que você precisa Chamar a cidade Para fazer uma Inspeção Para que depois Da inspeção A cidade Libera um certificado De ocupação Noé terminou a obra Aí vem a inspeção Quando Deus olha Quando Deus olha Deus vê uma mulher Os seus filhos O marido Unidos Porque em 100 anos Eles não Perderam o foco E permaneceram juntos Eu declaro Que você vai construir Para Deus E não vai perder Sua casa Você vai construir Para Deus E os seus filhos Vão dar continuidade No que você construiu Eu declaro Que a glória de Deus Você vai andar Com Deus E você não vai perder Sua casa Sabe o que aconteceu? Eu chamo isso A minha esposa Trabalhou com construção No Brasil E agora Ela acabou de formar Em design de interiores Mas lá no Brasil Ela trabalhava Em uma construtora Que fazia prédios De 30, 40 andares E ela fez um curso Lá na época Era o ISO 9001 O ISO 9001 É um selo De qualidade Eu chamo isso Quando Deus fecha a porta Deus Selou A obra De Noé Eu pergunto a você Será que Deus vai selar A obra que você está fazendo? Porque quando Deus fecha a arca Por fora Deus está dizendo I agree Eu concordo Com o que está dentro da arca Eu concordo Porque a irmã Que anda com Deus Faz exatamente O que ele mandou E não perde O fio da miada Enoque andou com Deus E foi tirado da terra Noé andou com Deus E a terra foi tirada dele Porque são duas coisas Quando você anda com Deus Ou você é tirado da terra Ou a terra é tirada de você Entre você e Deus Não pode haver terra Entre você e Deus Não pode haver terra Ou você é arrancado da terra Ou a terra é arrancada de ti Deus está levantando um povo Que vai andar com ele Ah meu irmão Glorifica isso 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 É cotoria Vá ser cotoria Mandará Vamos O baterista já subiu É pra terminar Quando o baterista começa a bater Eu já peguei Vocês estão em pé? Eu vejo Deus movendo nessa noite Isso não dá Alguns aqui estão decidindo Hoje andar com Deus Alguns estão decidindo Andar com Deus Alguns estão decidindo Andar com Deus Escuta E aí o que aconteceu? Deus fecha a porta E aí começa a subir as águas Cai a chuva Sobe das fontes A arca começa a flutuar A água Simboliza a palavra Olha só irmão A mesma palavra Que promove Noé Mata milhares Porque o segredo É onde você está posicionado Na palavra Ela é uma espada De dois gumes A mesma água Que promove Noé Matou milhares Quem é você Na fila do pão? Dias semelhantes A Noé Nós precisamos Andar com Deus Fique de pé comigo Nós precisamos Andar com Deus Nós precisamos Andar com Deus Irmãos Eu confesso pra você Que eu fiquei impactado Eu cheguei hoje aqui E quando eu vi Uma fila De cento e oitenta pessoas Irmão Eu estou aqui há doze anos Eu já fui Em trinta e oito estados Da nação Pregando o evangelho Oitenta por cento Das igrejas Não tem cento e oitenta pessoas Quem disser Que isso aqui é normal É porque perdeu o senso Quem disser Que é normal É porque não tem juízo Não tem como ser normal Jesus está fazendo Alguma coisa aqui Meu irmão Goste você Ou não Ache bom Ou não Mas eu Eu aconselho Larga a síndrome De Caim Larga a síndrome De Caim E começa a celebrar O que Deus está fazendo Na vida do outro Começa a celebrar O que Deus está fazendo Na igreja do outro Para de ir Para de ir Para de ir Porque assim A grama do vizinho É sempre mais verde O carro do vizinho É sempre melhor A casa do vizinho É sempre melhor A mulher do vizinho Se a mulher do vizinho É melhor do que a tua Você é um adulto A melhor mulher É a sua Melhor carro É o seu É jumento Melhor jumento É o seu É bicicleta A melhor bicicleta É a sua Deus me trouxe Para cá Em 2011 Irmãos E fazem 12 anos Que eu ando com Deus Pela fé nessa nação E Deus já me fez Ofertar 14 carros Antes de vir para cá Faz 3 dias Que eu ganhei outro Aí eu olhei assim Eu disse Até quando vai ficar Comigo esse? Aí a minha mulher Um dia estava orando A minha mulher disse Senhor Manda um carro Todo financiado Porque daí eu vou saber Que ele vai ser nosso Por mais tempo Ano passado Eu estava com Todo financiado Todo não Faltavam aí Umas 20 e tantos parcelas Eu assumi De um pastor Que estava com um problema Aí o pastor Foi lá para casa Para uma escola de cura Que a gente faz Aí Deus disse Devolve o carro dele Eu disse Deus eu paguei 4 mil Estou assumindo as parcelas Devolve Aí eu pensei Tá bom Vou devolver Perdi 5 Ele disse Não Você vai devolver E vai pagar até o final Até hoje Eu pago parcela Deve ter em conta Do carro do pastor Porque a minha mente É de provedor Não de mendigo Eu profetizo Você vai andar com Deus E vai prover A América Vai receber Das tuas mãos As nações Vão receber Das tuas mãos O rio de Deus Vai fluir do teu interior Eu tenho dois minutos Pra orar Eu queria orar Por dois minutos Dois minutos Você que quer se reposicionar Eu quero Me reposicionar Porque nessa água Eu vou estar dentro da arca Agora Qual o conselho prático Para o tempo do fim Nós vamos fazer uma arca Nós vamos construir uma arca Não Ei A mesa A mesa É a arca Do tempo do fim Constrói uma mesa Na sua casa Mas não é essa balela não Tem um bocado de gente Falando de mesa Aí é tudo balela É mesa pra lá Mesa pra cá Não Quem constrói a mesa É o pai Faça uma mesa Na sua casa E cuide Você dos seus filhos Assim como Noé Construiu uma arca Nós vamos fazer uma mesa Em casa E vamos Porque Noé Não fez uma arca Pra salvar o mundo Ele fez uma arca Pra salvar a família Tá escrito No tempo do fim Pais e mães Vão estabelecer Uma mesa de comunhão E vão salvar a sua casa A mesa É a arca Do tempo do fim A mesa não é Uma mensagem Uma pregação A mesa é uma cultura Porque na eternidade Você não vai ver um público Você vai ver uma mesa Então eu te convido Pai, mãe Faz uma mesa Toma café Almoça Faz ali um Cuscuz com ovo Ó, tem certeza ali ó Zearese O mineiro faz pão de queijo O paulista Mistura tudo O paulista Come de tudo Mas não importa O que está na mesa Importa quem Está Sentado lá Que essa cultura Se levante aqui em Orlando No tempo do fim Nós vamos fazer Uma mesa Assim como Noé Fez uma arca E vamos salvar Nossa família Eu quero Orar pra você Sai do teu lugar Você que quer se reposicionar Em dois minutos Eu quero Liberar uma palavra De renovo Sobre a tua vida Rafael Eu quero Andar Com Deus Eu quero Viver O que foi dito Hoje aqui Eu quero Caminhar Nessa palavra Eu quero Pegar isso Pra minha vida Tem muitos homens Aqui que estão voando Deus vai te parar Pra você Passar a caminhar Você cresceu Rápido demais Você cresceu Rápido demais Tu és Santo Santo Em nome de Jesus Santo é o Senhor Mas declaramos isso Jesus Tu és Santo Avivamento de entendimento Avivamento nas casas Avivamento dos lares Famílias restauradas Tu és Santo Quais que vão dar destino Aos seus filhos Santo Sim, agora Jesus Santo é o Senhor Eu entrego eles em tuas mãos Tu és Santo E declaro um novo tempo Um novo tempo Comunhão Relacionamento Andar com Deus Tu és Santo Andar com Deus Santo Santo é o Senhor Tu és Santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor O céu Começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo Rei dos reis Nos busca Leva-nos em tuas mãos Rei Leva-nos em tuas mãos Pelas portas Portas da cidade Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Tua noiva vai Cantando o santo Cantando o santo Cantando o santo 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 é o Senhor Cantando o santo Em nome de Jesus Eu declaro Vocês nunca mais serão os mesmos Vocês vão andar com Deus E a casa de vocês viverá um avivamento Nós declaramos Sabedoria Discernimento Revelação Para andar com Deus todos os dias Todos os dias Os seus filhos Os seus netos E os seus bisnetos Andarão com Deus Um avivamento geracional Pais Filhos Netos Bisnetos Nós declaramos isso E que nesse ano de 2023 Orlando possa conhecer Um povo Que decidiu andar com Deus Separe um lugar Separe um tempo Para Deus A Bíblia diz que Levítico 6 Versículo 12 Diz que toda manhã O sacerdote tirava cinza e botava lenha E o fogo Arderá no altar Continuamente Não se apagará Deus acendeu o fogo Mas quem mantém ele aceso é você Você Precisa Limpar o altar Todas as manhãs Diga comigo Todas as manhãs Vai ser uma cultura diária Foi isso que os jovens Aprenderam Lá no acampamento Todas as manhãs Andar com Deus Eu declaro isso Sobre a tua casa Sobre a tua vida Se você recebe essa palavra Aplauda o nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe O céu Começa a se abrir Toda Unheira Se dobrou a ti Aleluia, aleluia Cristo Deus te abençoe Chacão pra cima Lá no irmão Pra dar isso mais uma vez Comecei a se ligar Com o som de adoradores Que adoram o Espírito Em verdade Come on church Hey Leva-nos Em suas mãos Pelas portas Na cidade Cadê a igreja? Tanto mais salto Que você puder Na nova Jerusalém Tua noiva Vai entrar Matado Santo 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 é O Senhor Matado Santo Santo, santo, santo é o Senhor As nossas orações são mais importantes da noite Quero pedir que ninguém saia do lugar, fica onde você está Dê mão pra pessoa estar do seu lado Dê mão pra essa pessoa Nós escutamos sobre andar com Deus Nós escutamos sobre estar na presença de Deus Sobre estar com Ele, buscar Ele, ser apaixonado por Ele Entregar a vida pra Ele, estar completamente rendido a Ele E talvez você chegou nesse lugar perguntando Como que eu posso andar com Deus? Você vai fazer essa oração entregando a sua vida pra Deus E Deus vai andar contigo e nunca mais te deixar Uma vez que você orar e você se tornar filho de Deus Ele vai ser o seu pai, ele vai ser o seu pastor, o seu conselheiro O seu melhor amigo, o teu socorro bem presente Ele vai ser a tua porta, o teu escudo, a tua fortaleza Como que eu posso fazer isso, pastor? Fazer nessa oração Se enredendo completamente hoje Você vai escolher andar com Deus E nunca mais deixá-lo Então a igreja toda, de mãos dadas, de olhos fechados Quero que você repita essa oração mais alto que você puder com convicção E diga, Senhor Jesus Eu vim hoje aqui E escutei essa palavra Sobre andar com Deus Eu quero andar contigo Eu quero ser teu Eu te peço Perdoa os meus pecados Lava a minha vida Me purifica Eu confesso Com a minha boca Que Jesus é o Filho de Deus Morreu e ressuscitou E Ele quer andar comigo Por isso hoje Eu declaro Que eu quero Andar contigo É a minha oração Em nome de Jesus Amém De mãos dadas ainda De olhos fechados E mãos dadas Eu vou contar até três E você que orou dizendo Senhor Você que orou dizendo Deus Eu quero andar contigo Você que orou dizendo Perdoa a minha vida Eu quero viver isso Que foi falado hoje Eu quero andar com o Senhor Eu quero estar ao teu lado Quando eu falar três Você vai apertar a mão Dessa pessoa Que está do seu lado Você que orou dizendo Senhor Eu quero andar contigo Aperte a mão Dessa pessoa Em um Dois Três Aperte a mão Dessa pessoa Isso Isso Aperte a mão Dessa pessoa Isso É você mesmo Você que ficou em dúvida Será que eu estou andando com Deus Jesus está te chamando hoje Aperte a mão Dessa pessoa Você quer voltar Para Jesus Um dia você andou com Deus Mas hoje você não está andando mais Aperte a mão dele agora Aperte a mão dele Jesus Está te chamando Yeah Olha pra mim aqui de mão usada Se alguém apertou a sua mão Levanta a mão dele Um Dois Três Joga a mão dele lá em cima Joga a mão dele lá em cima Isso 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 Sem constrangimento nenhum Pega ele pela mão Sai do teu lugar E traz ele aqui na frente Nós queremos orar por você Se alguém apertou a tua mão Pega ele pela mão Sai do teu lugar E traz aqui Lá na minha Vá aplaudir Vá aplaudir O céu Começa a se abrir Faz barulho lá Vá aplaudir Vá aplaudir Vá aplaudir Vá aplaudir Isso Isso Sai do teu lugar Deus Quer andar com você Vá aplaudir Vá aplaudir Vá aplaudir Você não vai sair Neste lugar Sem receber essa oração Pergunta pra ele Sai do teu lugar E traz ele aqui na frente Meu Deus Meu Deus Vá Não é normal Você pode celebrar Mais de 300 pessoas Um café de novos membros 180 sendo batizados Altares cheios Famílias transformadas Lagoinha Vamos celebrar O que Deus está fazendo Em Orlando Na América No mundo Faz barulho Se tem alguém Que pode celebrar Que Deus é evidente Neste lugar Vamos dar 30 segundos De glória 30 segundos De celebração 30 segundos De barulho Quem acredita No poder Quem está testemunhando Vidas restauradas Mortos E suscitando Cego Enxergando A glória dele É tudo pra ele É por causa dele Senhor nós abençoamos Seus filhos Nós abençoamos Cada família Cada um Que deu um passo De fé Cada um Que respondeu Essa mensagem Dizendo Eu quero andar Com Deus O Senhor é gracioso E misericordioso Pra abraçá-los E jamais Abandoná-los Ó Pai Por isso hoje Transborda Na tua glória Transborda A tua graça Transborda Do teu amor Hoje o Senhor O Senhor está Transportando Hoje o Senhor Está colocando Um marco É um novo tempo Uma nova estação E nós celebramos Com eles Em nome de Jesus Olha pra mim Vocês estão aqui A Bíblia diz Que quando uma pessoa Fala Eu quero andar com Deus E sai do lugar E vem aqui na frente O próprio Deus Faz uma festa Tem noção Que agora Domingo 9 e 20 da noite Deus está celebrando Com os anjos Porque você estava cego Mas agora vê Estava morto Mas agora vive Estava perdido E agora está encontrado E se tem festa no céu Vai ter festa Aqui na Lagoinha também Nós vamos contar Até três Quando eu vou lá Três Nós vamos gritar Nós vamos cantar Nós vamos celebrar Você vai virar E conhecer uma nova família Em Cristo Jesus Você está preparado? Ei Lagoinha está preparado? Ei Joga a mão pra cima Vamos celebrar O que Jesus Está fazendo neste lugar Ei Um Dois Trem Bora pra cima E melhor Pode virar Conheça Tua nova família Santo é santo 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 é o Senhor Vocês que estão aqui na frente Nós queremos te dar um abraço Fazer uma oração por você Nosso pastor tem uma mensagem pra você Segue o nosso time A minha direita aqui Pode seguir Pode ir com quem você veio Pode ir Vamos aplaudir Lagoinha Vamos celebrar Vamos fazer barulho Pode seguir o nosso time Isso A nossa direita Todo mundo Pode ir É muita gente Aplauda 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 Faz barulho Aleluia Aleluia Se você fez essa oração Pela primeira vez Aceitando Jesus Como Senhor e Salvador Da sua vida Ou se você está voltando Para os caminhos Do nosso Salvador Digite a hashtag EuDecidoPorJesus No nosso chat Do Youtube Os nossos moderadores Vão estar anotando O seu nome E divulgando um link Compartilhando um link Pra que você possa estar Entrando nesse grupo Queremos conhecer você Nós acreditamos Que o Senhor Está gerando Novas realidades Pra você Nessa noite E há uma transferência De favor de Deus Sobre você Glória a Deus Glória a Deus Queremos celebrar A sua vida Queremos celebrar A sua decisão Como o Pastor Conrado Pregou essa noite Não existe Nada maior Do que essa decisão Que você tomou hoje Na sua história Andar com Deus Viver com Deus Ter Deus Direcionando os seus passos Ter Deus Escrevendo a sua história Ter Deus Fazendo milagres Aquilo que você Tem experimentado Hoje começam Os melhores dias Da sua vida Porque aquele Que é o autor Da vida Entrou na sua história Nós temos tantas pessoas Colocando aqui Eu decido por Jesus Coloque pra nós Nós queremos Caminhar com você Nossos moderadores Vão estar entrando em contato Com você Somos a sua família E nós queremos Te abençoar Profetizando sobre você Sobre a sua casa Um tempo novo Em nome de Jesus Abençoamos você Sua decisão Declarando Que a sua vida Nunca mais Será a mesma Em nome de Jesus Que domingo glorioso Meu Deus do céu Meu Deus Maravilhoso Maravilhoso Obrigada por você Estar aqui Nosso coração É que você realmente Tenha recebido Aí na sua casa Toda essa unção Toda essa presença Sabendo que o Senhor Te alcança Aonde você está E a nossa semana Está apenas começando Aqui na Lagoinha Né, Bim? É isso mesmo, rei Terça-feira tem o que? Culto Hope Às 10 da manhã Horário de Orlando E 11 horas da manhã Horário de Brasília E tem a noite também A noite também Culto Hope 8 horas de Orlando E 9 horas Horário de Brasília Na quarta-feira Nós temos o nosso Culto Fé Vai ser um culto Super especial Celebrando todos Os nossos GCs Então a gente te convida Venha participar com a gente Aí de casa Se você é um GC online Nós celebramos você também Os seus líderes aqui Do GC online E na sexta-feira Nossa, sexta-feira Quinta-feira Não, quinta-feira Temos o nosso culto compacto O culto voltado totalmente Para você do online Sim Então venha participar com a gente Começa às 7 horas da noite Horário de Orlando E 8 horas da noite Horário de Brasília Sim E na sexta-feira Legacy Legacy, gente Eles vão estar pipocando Aqui na sexta-feira Voltando desse Acampamento Abençoado Então vai ser o Pós-camp Vai ser transmitido Ao vivo Eu quero que você Se comprometa A estar aqui com a gente Com a pastora Marcela Pastor Clayton Vai ser maravilhoso E no sábado Nosso Rocket Nosso Rocket Nossos cultos de adolescentes Começa às 7 da noite Senhor te abençoe Domingo nossos três encontros Que o Senhor te encontre Nessa noite Em nome de Jesus Nós te abençoamos Obrigada por estar aqui conosco Boa noite Sejam bem-vindos ao novo Amém Desperta, amiga Desperta, desperta A minha alma Deus abençoe você A minha oração é que essa mensagem tenha tocado o seu coração Sabe, eu oro mesmo para que cada palavra te transforme Seu caráter, sua conduta e te faça uma pessoa ainda melhor Cheio da presença de Deus Eu quero te lembrar e te encorajar a se inscrever aqui no canal Marcar o sininho para receber as notificações Deixe sempre um comentário, um pedido de oração Nossos moderadores estão aqui prontos para responder você Ler seus pedidos de oração E nosso time de intercessão orar por você Você é muito bem-vindo à nossa família online E é um prazer ter você comigo aqui sempre no nosso canal Que Jesus te abençoe E aí E aí E aí Obrigado.